Abertura Todos os anos, um hit de carnaval invade rádios e TVs do Brasil e logo torna-se um enorme sucesso popular, que gruda no ouvido e não sai da cabeça e da boca do povo. Qual o insight da Gillette? Se apropriar desse verdadeiro fenômeno cultural e lançar seu próprio hit para o carnaval de 2011, incentivando os homens a fazer a barba. Carnaval no Brasil é uma festa em que milhares de casais trocam beijos. Para ganhar mais beijos, os homens precisam estar com a barba bem feita. Isso casava perfeitamente com o claim do novo Gillette Mac 3 Sensitive. O único vermelho no seu rosto vai ser de beijos. Chamamos então a mais popular banda do carnaval, Chiclete com Banana. Foi gravado um hit de carnaval com um refrão que remete ao lançamento da Gillette. Já passei Gillette, meu rosto tá lisinho. Agora tô de boa pra ganhar beijinho. Mas não paramos por aí. Convencemos o vocalista Bel Marques a fazer a barba. Depois de 38 anos, um dos maiores ícones do carnaval brasileiro apareceu em público sem a sua tradicional barba. E para incentivar os consumidores a aderirem a um movimento iniciado por um ídolo de milhões de brasileiros, instalamos barbearias móveis nos principais pontos da cidade. Como resultado, atingimos 20 milhões de impactos através de mídia espontânea. E ficamos entre os top trends no Twitter por mais de 48 horas. Imediatamente, o hit caiu no gosto popular e virou a sensação do carnaval, sendo cantado por milhares de pessoas em cinco dias de festa e eleito em votação aberta e espontânea top 3 entre os grandes sucessos do verão. Milhões de brasileiros foram impactados pela mensagem. Mais homens passaram a fazer a barba. E o melhor de tudo, a ganhar mais beijinhos. Gillette deixou sua marca na história do carnaval e na mente dos consumidores. Buenas explães! Inscreva-se! O que é isso?